Música Voltamos com o RIC Notícias 7 horas 52 minutos O prefeito de Itaperuçu na região metropolitana de Curitiba Nenel Artigas do PDT recebeu alta do hospital nesta quarta-feira Ele voltou para casa de ambulância O prefeito estava internado desde o dia 3 de abril Quando foi atropelado por um conhecido na cidade de Rio Branco do Sul Vizinha a Itaperuçu Segundo a polícia o crime foi motivado por uma discussão Sobre futebol O empresário Carlos Eduardo da Rocha de 39 anos Virou réu por tentativa de homicídio Duplamente qualificado por causa desse atropelamento O processo tramita sob sigilo E depois de quase 3...